Vamos combinar que o mundo todo para, para ver a gente passar Em cada passo à frente, uma certeza de onde se quer chegar De cima do salto, o sonho mais alto O que quiser é nosso, é só conquistar E a gente combina com ser feminina, M de menina, M de mulher E veste a camisa e entra no clima, M de mala e se samba no pé M de mulher que sabe o que quer, menina, moça, muito mais M de mulher que sabe o que quer, M de moderna, muito mais mulher De cima do salto, o sonho mais alto O que quiser é nosso, é só conquistar E a gente combina com ser feminina, M de menina, M de mulher E veste a camisa e entra no clima, M de mala e se samba no pé M de mulher que sabe o que quer, M de mulher que sabe o que quer, M de mulher que sabe o que quer, M de moderna, muito mais mulher Se mulher que sabe o que quer, M de mulher que sabe o que quer, M de AMY